Boa noite, olá pessoal, hoje nós tivemos uma notícia, eu acho que alguma boa notícia para o Division 2, confesso que fiquei contente quando eu li essa notícia logo pela manhã, bem, depois disse, eu disse, tem que fazer um vídeo para o pessoal, para saberem se vão ficar contentes, porque fiquei contente com isso, aparentemente em breve teremos a continuação da história para o Division 2, se vocês se lembram, na Season 4, essa foi a última Season que tivemos no jogo, ou seja, foi quando terminou a história, depois disse, mas atrás da final, depois disse, não houve nada de novo, são mesmo repetições, é conteúdo de jogo, mas como sabemos, a Total Update Games deverá sair ao mesmo tempo que a Season 9, e a Season 3, novo conteúdo, como já foi divulgado, e já estão alguns vídeos a circular com o novo equipamento, novas armas, também deverá ter uma nova história, não? Segundo aquilo que eu vi no Twitter, se a nova história não sair com a Season 9, deverá sair logo depois, e a razão que eu digo isso, é porque o principal direto de Ubisoft, Morten Ryberg, hoje no Twitter, ela anunciou que está ansioso para continuar a história depois da Season 4, que foi de Feilal. E, 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 a demais parceu, a gente que investiu no Twitter e respondeu, não? E perguntou, na mesma forma de brincadeira, perguntou, mas o que é que eles sabiam sobre isso? E o, e morto, não vai ver que respondeu lá atrás, que a gente tem que falar sobre isso? E um smiley face, está de ver? A gente está a ver os produtores, eles estão a interagir no Twitter, estão a tirar o conteúdo, mano, mas claro que eles não podem dizer tudo o que sabem, não é? Mas pronto, é bom um sinal, porque antes as pessoas comunicavam com eles e eles não diziam, não respondiam, e depois dessa notícia o pessoal está a fazer tweets e eles estão a responder, estão a interagir, eles ainda estão a interagir, isso é sinal que vai ser alguma coisa. Eu penso que eles estão dando uma certa esperança e os jogos têm trabalho, porque há muito tempo que não serve nada, não é? Nós sabemos que eles não podem dizer tudo, porque eles também são empregados, não é? Eles também não podem dizer tudo o que está a passar, não é? Só estão a dar-se uma ideia, estão a tentar acender o jogo de novo. Eu penso que são notícias positivas que a gente deve, quem gosta de jogar, não é? Somos veteranos, já já vi esses jogáveis há um tempo, quem gosta de jogar e, por exemplo, joga-se jogo quase todos os dias, quase todos os dias, se não todos os dias. Claro que eu dei mandos, porque agora também. Pronto, mas ainda ontem que eu estive a fazer uma raid aí, mais um maquelão e a pessoa ali e amigo, tudo, veteranos. Foi muito bem, por acaso. Mas fizemos duas raids. Fizemos a... Primeiro fizemos a Terra do Céu, que é o Dark Owls. E depois fizemos a Iron Horse, que é o cavalo de ferro. Fizemos as duas, sem problemas nenhum. Tenho os vídeos aí no YouTube, se vocês quiserem ver. Fizem aí umas exposições diferentes. Também para não ser sempre a mesma coisa. Mas pronto. Ok, vamos falar agora das Seasons. Quais são as perguntas? Quais são as respostas? Porque, a ser sincero, as últimas duas Seasons deram mais perguntas que respostas. E eu confesso que fiquei confuso. Vocês lembram-se do Brandon Schauner, da Seasons 3. Lembram-se no final da caçada que ele ficou em estado crítico. Mas que não tinha morrido. Na verdade, se vocês se lembraram. A gente, quando chegou ao fim da caçada, a gente deu uns tiros neles, não é? Bomba, bomba. Mas ele disse que estava em estado crítico. Não disse que estava morto. E depois, muitas pessoas se estão perguntando o que se passou depois disso. Porque não, não houve mais nada sobre isso. Ninguém falou nada. Será que ele sobreviveu? E em caso de ele sobrevivesse, vocês acham que ele foi um tão gato? De tal maneira que ele chebeu acerca da organização dele, os rogos, não é? Logo a seguir, vem a Seasons 4. O que foi lá? O que foi lá? O que foi lá virou traidora. Essa também tem um final estranho, não é? Se é que vocês se recordam disso. Fomos para o campo, lá para cima, não é? Que ela sai do helicóptero. Ela tem um final estranho, não é? Não há. Quando a gente acabou que foi lá, ninguém estava a contar com aquele final, não é? Por isso, ficam muitas dúvidas. Há quem diga que era uma sósia, porque eram uns. Não era ela. Eu desacredito em que ela morreu. Mas muitos não querem acreditar, porque ela era um dos maiores personagens do Division. Relembrando o Division 1, que foi quando ela perdeu o olho no ataque ao helicóptero. Aonde, nós íamos com ela, não é? Não tem um helicóptero. Quem jogou o Division 1, não sabe, não é? Ela deste princípio estava sempre ao lado do Division. Não. Pes, no final, não teve nenhuma cinemática, não teve nada. Não teve nada. Portanto, ela era o cabelo e a tada me chão. E foi isso, não é? Muitos gadofos ficarem satiados. Estes não acreditaram que aquilo fosse o final, porque... Um final estranho, não é? Agora eu pense. Eu pense que essa nova história que eles estão a tentar iniciar... Vão tentar explicar o que é que se passou naquelas duas seasons. Porque são as duas seasons que têm finais estranhos. É difícil. Um gajo fica confuso, pá. Fica um bocado incrível com aqueles tipos de finais, não é? Mas pronto, vocês também devem... Eu não devo ser o único, não é? Vocês também devem estar comigo aí nisso, não é? Depois... Essa... E tem para mim que essa história nova que vai sair... Está interligada que a história... Que as histórias que se passaram, que não ficaram bem acabadas, não ficaram bem explicadas. Vocês lembram-se no final... A Nathalie Sokolov, que estava a financiar... Neste caso estava a ajudar o Pata Negra... Ela pertence aos Pata Negra... Black Tosk... E talvez os outros também estejam a trabalhar para ela... Também ainda não sabemos o suficiente... Mas parece que a história está se desenvolver... E eu, sinceramente, eu espero que mais tarde isso... Possa se desenvolver para um DLC... Era mesmo um espetáculo, mano... Essas são as minhas expectativas para esse jogo... Mas realmente eu gostaria de saber... O que se passou com o Brandon Schaffer... Com a Nathalie Sokolov... E se a Fela morrer de verdade... Eu será a criar um agente duplo... Por acaso, são muitas perguntas... Nesse modo de história... E poucas respostas de concreto... Mas parece que algo especial... Está para acontecer, mano... Eu tenho esse feeling... Que vai ser uma história... Tudo interligada... Por isso é que os administradores... Estão a dar aquelas dicas no Twitter... Smiley faces... E rires... E tal... Eles estão... Querem incentivar o pessoal... Eles estão... Estão a tentar puxar o pessoal... Através para o jogo... Vamos lá ver se vai ser um DLC novo, mano... Era mesmo bom, mano... Tipo... Coisa de Nova Iorque... Para ver se... Porque se joga um espetáculo, mano... Terceiro modo de luta de jogo... Não há melhor do que este... Não há, mano... Mas parece que algo especial... Está para acontecer... Vocês que me digam... Quem é que vocês pensam que vai... Que vai estar na caçada... Ou quem é que vocês gostariam de caçar... Ao que tudo indica... Parece que no dia de Junho... É que vai essa nova caçada... E agora eu não sei... É que gostaria que vocês... Me dissessem... O que é que vocês acham sobre isso... Isso não... Atenção... Isso nada disso oficial... Isso é certo... São tudo especulações... Tudo por causa daquele Twitter... Entre o... O diretor do Ubisoft... E o diretor do The Vision... Que é o... O Yannick... Os dois estavam ali... Não... Estava na brincadeira, mano... Foi mais uma base de brincadeira... Mas... Estão... Estão a atiçar o público... Estão a atiçar os jogadores... Isto aí... Vem... Vem que vou ler a coisa aí... Parece que faça coisa boa... Isso é na minha opinião... Agora... Eu gostaria de vocês... Sabessem... O que é que vocês acham... Para não se esqueçam... Se gostaram da história... Deixem um like... Deixem comentários... E não se esqueçam... Subscrevam... Ok... Até mais então... Tchau, tchau... 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 Tchau...